Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Aposenta Agora. Eu sou Marcelo Lopes, advogado aqui em São Paulo. Para nos ajudar no crescimento do nosso canal, eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, se inscreva em nosso canal e tenha acesso ao nosso conteúdo que com certeza vai ajudar você. Pessoal, hoje viemos trazer uma notícia muito boa para você, trabalhador. Quem acompanha o nosso canal sabe o quanto a gente está ajudando vocês nessa questão do PIS. Após diversas cobranças sobre uma posição do governo, sobre esse descaso com os trabalhadores acerca do pagamento do PIS, finalmente o ministro Onyx falou e se manifestou. Pessoal, nos últimos dias foram centenas de cobranças nas redes sociais, nos canais de comunicações do ministro Onyx e outros canais e portais do governo. Foram inúmeras, inúmeras mesmo como as que eu fiz, como o Rodrigo do Dica Trabalhista fez, como o Giovanni dos Santos fez, como o Paulo André da região da Lapa fez, o Dr. Celso do Butantan fez também, enfim, tantos outros que nos ajudaram nessa cobrança com relação ao PIS. E no final, graças a Deus, houve uma resposta aí do ministro Onyx, tá? Ele acabou soltando uma nota que eu vou estar passando para vocês agora, que com certeza vai acalmar todos vocês, trabalhadores. Bom, pessoal, estamos aqui então no Instagram oficial do Onyx Lorenzoni, né, que é o nosso ministro da Casa Civil, onde ele está aqui anunciando a data breve e uma nota de esclarecimento do abono salarial. Vamos aqui ao texto dele. O abono salarial do PIS-PASEP é um direito de quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano de 2020. Normalmente é pago, normalmente o pagamento é feito ao longo do ano, de acordo com a data de aniversário de cada trabalhador. Este ano, o governo federal antecipa e concentra o pagamento do abono salarial referente ao ano de 2020, nos meses de fevereiro e março. Devido a inconsistências de informações da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, enviadas pelas empresas, foi necessário realizar um reprocessamento mais apurado das informações, trabalho em curso pela data breve. O objetivo é garantir o correto direito dos trabalhadores evitar a necessidade de pedido de revisões adicionais. No momento, 1,9 milhão de cadastros de trabalhadores estão sendo revistos e o reprocessamento será finalizado até 15 de março pela data breve. O montante de 1,9 milhão representa 3,5 do total de cadastros verificados pela empresa, que foi de 55 milhões. O governo federal reforça que todos os trabalhadores elegíveis receberão recursos da União. Os resultados estarão disponíveis a partir do dia 16 de março no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e ou Plataforma de Serviços do Trabalho do portal gov.br. Cabe destacar que do universo de 55 milhões de CPFs que tiveram algum registro na RAIS ou no e-social em 2020, a data breve finalizou o processamento de 96,5% com os seguintes resultados. 22,7 milhões elegíveis a receber benefício, 30,4 milhões inelegíveis e 1,9 milhão com necessidade de processamento adicional de 3,5% de cadastros. Essa é a primeira vez que os registros do e-social são utilizados para concessão do abono salarial. Então, meus amigos, finalmente nós tivemos uma resposta como eu mostrei para vocês, então a gente vai resumir essas informações. Resumindo, pessoal, será feito um reprocessamento do cadastro pela data breve. No momento, 1,9 milhão de cadastros estão sendo revistos. O reprocessamento será finalizado até o dia 15 de março. Então, pessoal, finalmente o governo se posicionou depois de tanta cobrança e cravou uma data para resolver essa questão de PIS não habilitado, duplicidade no cadastro, duplicidade em remunerações, duplicidade em dados cadastrais, enfim, tantos outros erros que a gente viu esse ano acontecer. Então, essa data final para conserto, para alteração desses cadastros, então a data final será dia 15 de março e no dia 16 de março você poderá verificar através do seu aplicativo da carteira digital se o seu abono do PIS já foi pago ou não. Então, finalmente a gente conseguiu essa vitória e conseguiu essa posição do governo, pessoal. Então é isso, pessoal. Esse era o vídeo, um vídeo para estar atualizando vocês com essa informação maravilhosa que aconteceu esse final de semana. Peço que vocês se inscrevam no canal para nos ajudar, deixem seu like também e obrigado por assistir até aqui. Um ótimo final de semana, uma boa semana para todos e nos aguardem nos próximos vídeos. Um abraço, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho